Então você quer ser bem sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte. Daqui a um ano, daqui a cinco anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro você precisa pular de cabeça.